E a gente vai escrever ela aqui. Algumas coisas você vai precisar aceitar. Você precisa entender que a granulação nunca é o problema. Aqui a gente vai mudar a sua cabeça. Mas a granulação é a solução. Basicamente é isso. Você precisa aceitar. A granulação nunca é o problema. A granulação é a solução. É igual se você não tem uma boa condição financeira de fazer aquilo que você tem. O problema não é o dinheiro. Porque quando você tiver dinheiro, cara, uma boa parte dos seus problemas vão ser resolvidos. Vão pintar outros. Não ache que o dinheiro vai solucionar tudo. Porque não vai. Só que ele vai te dar um conforto. Um conforto para a sua família, para os seus filhos. Enfim, vai te dar uma liberdade de fazer algumas coisas. Muitas das vezes você não vai conseguir fazer quando você quer. Mesmo você tendo dinheiro. Olha que loucura isso, né? Eu achava que quando eu tivesse uma liberdade financeira eu ia poder fazer aquilo que eu quisesse, quando eu quisesse, na hora que eu quisesse. Hoje não dá não, né? Mesmo tendo, você tem que trabalhar, você tem seus compromissos, você tem que fazer o que precisa ser feito, né? Você precisa respeitar isso. Então, não ter o dinheiro não é o problema, é a solução. A gramação, ela não é o problema, é a solução. As ondulações não são o problema, elas são a solução. Trate isso. Mude esse mindset. Mude a sua cabeça, né? Porque quando você chegar nessa etapa aqui, quando você estiver batendo aqui no amassado, descontando a raiva nele, quando você estiver batendo e estiver nessa etapa, você vai entender assim, ah, tá tudo bem, velho. Isso aqui não é problema, não. Tem nada de errado aqui. Isso aqui é a solução, né? Faz parte do processo da gramação. Então, pra que desespero? Pra que querer colocar os pés pelas mãos? Pra que querer pegar por cima ali do vidro? Pra que querer cobrar 50 reais pra fazer isso? Né? Você começa a saborear essa sensação. Se você não tratar a granulação como algo que você gosta, você precisa aprender a gostar. Uala, se você tem problemas com a granulação, cara, eu passo pelas dificuldades, tá vendo? Ó, essa é uma das partes. Quando eu pego amassados grandes, eu fico 5, 6 horas fazendo o processo de granulação. Repetindo o que você vai ver aqui. 5, 6 horas repetindo a mesma etapa. Por quê? Porque eu não tô enxergando isso. Eu já tô enxergando praticamente isso aqui, ó. Eu tô olhando a peça. Tô vendo que ela já vai ser finalizada. Mas pra mim, sair disso aqui, pra fazer com que essa pressão entre na lata e fique 100% conectada, eu entendo que a granulação não é o problema. A granulação é a solução. pra ver com que essa é a solução. Obrigado.